Eu estou caminhando aqui, eu estou aqui a uns 5 minutos do local do carro arrombado Tem uma viatura da polícia, polícia rodoviária estadual Viatura 2049 Eu como cidadão que sou, liguei para 190, fiz o registro E agora eu vou comunicar o fato aqui, tá aqui o policial Pô policial, só um instantinho por favor O primeiro carro que os senhores vão encontrar aqui, eu ia comunicar aqui a viatura, que eu já liguei para o 190 O primeiro carro vermelho está arrombado, o carro da Ford, o que está bom, valeu Então pronto, está aí, os policiais já estão indo para lá, do lado esquerdo, hein Ele está do lado esquerdo, então está aí, eu ia comunicar para o pessoal aqui dessa viatura Tem aqui 3 policiais, tudo bom? Tem um carro aqui a 500 metros, boa tarde primeiro, né Cabo Ferreira, né Pois é, a 500 metros aqui tem um carro arrombado, a senhora viu? Não, como eu estou sempre aqui, eu queria saber É um carro arrombado, um vermelho, arrombaram a porta de cá Um vermelho? É, um vermelho, um carro da Ford Aqui é uns 500 metros, aqueles dois policiais foram para lá, eu comuniquei para o 190 e eles foram lá Ok? Não, é um vermelho, um branco já deve ter sido outro Um policial, muito obrigado, hein Então o policial na dúvida aí, se foi um branco, não É um vermelho Então eu comuniquei, né, comuniquei Eita aqui, fiz um vídeo aqui, relatando aqui O pessoal está indo lá para dar um apoio O pessoal está indo lá para dar um apoio, está aí a nossa polícia militar Mas a bandidagem não dá folga não Aqui já é Sebastião de Abreu, ó Eu tive até uma dificuldade para comunicar para a polícia Porque a moça queria um endereço E eu estava aqui dentro e não tem placa nenhuma Eu vou postar o áudio da minha conversa com a polícia no WhatsApp Para vocês verem aí Até a certa dificuldade que nós, que o cidadão tem De comunicar um fato à polícia